E aí galera, beleza? At25 na área, trazendo mais uma gameplay pra vocês. Hoje estamos aqui com um novo jogo aqui pro canal. Witcher 3. E vamos aqui iniciar o jogo. Marcha da Morte, que seria o nível mais difícil, digamos assim, né? Vamos lá. Witcher 3, ligado, que é a primeira vez que eu tô jogando o jogo. Esse aqui, esse ligado. Vamos começar um novo jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vámonos! Como não é? IMO O BRASCO O TIEMPO 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 Eu acho que o vídeo começa aqui. O que eu entendi, Na realidade ele é um caçador de bruxas, monstros, enfim. Esse deve ser o principal do jogo. Iremos comandar ele até o fim da jornada. Ele é um cara que tem uma certa habilidade de magias, Enfim, é um sobre-humano, né? Velocidade além do normal. Vou tá pulando essa parte aqui, que tem uma parte erótica, então... Vou tá pulando aqui, beleza galera? Vamos pro que interessa que é o jogo. É... Aqui eu deixei o tutorial ligado, né? Mas... Algumas coisas aqui são bem que lógico. Por exemplo, você vem aqui, segura L2, então pelo que eu tô entendendo no jogo é o quê? Normalmente você vai segurar o L2 e a parte mais brilhante é onde você tem que ir, né? Aqui precisa, obviamente, de uma chave, então você procura uma chave. Consequentemente ela está aqui, ó. Você aperta X, muito simples, vim aqui... E abre a porta, né? Aqui tá bem no início do jogo, então ele não vai correndo, enfim, não faz mais ou menos os movimentos que eu quero, né? Vou ver quem ele encontra aqui, né? Deve ser o velho parceiro dele de guerra, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, então os dois são caçadores. Não sei se ao longo do jogo eles vão estar sempre juntos. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Parece ser um antigo amigo dele, né? O quê? Eu vou te acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também. Droga. Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais e carniçais atrozes. Quem descansar um pouco à vista? Você fez ela ler esse tijolo. Não é à toa que ela foi embora. Falta requinte ao texto de John de Brugge, verdade, mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar pra ela? Não treine sozinha, isso só enraiza seus erros. Traga a nossa jovem donzela para o pátio inferior. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Então aqui dá pra observar também que é um jogo de múltiplas escolhas, né? Então você que faz mais ou menos a história acontecer aqui, pelo que eu estou entendendo aqui. Vou optar por essa tomada de decisão aqui, ó. Tenho que admitir que nós mimamos a garota. Nós mimamos a garota? Eu digo isso desde o começo. A Siri precisa de curso firme. É verdade, você sempre disse isso. Mas você também deixa ela te fazer de gato e sapato que nem todos nós. Tudo bem. Acho que também tem um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Se vocês observarem, tanto o amigo quanto o personagem principal, os dois têm a mesma medalha, ó. Talvez seja um símbolo do caçador, enfim. Algo nesse sentido. Estou gostando aí do início do jogo aí. Errou. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque! Você não está no circo, pirueta. Errou. Errou. Mova os pés. Não dá a entender que o... Chega. Desça. O brother aí deve ser o treinador dela, enfim. O que você acha? O cara foi lá cobrar ela dos movimentos errados, né? Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque... não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do VCM do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele não é nada sábio. Bom, sim. Mas... Aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. Aqui vem aquela tomada de decisão novamente, né? Então você vai... Vai fazendo a história pelo que eu estou entendendo, né? Então vou... Deixa eu ver qual que eu vou escolher agora. Vamos... Vamos aceitar, vai. É melhor que não aconteça mesmo. O VCM disse que se acontecer, ele vai te fazer comer uma tigela de lesmas. Cobertas com sal. Eca! Exatamente. Por isso melhor se comportar. Vem. Vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? Vamos... optar por isso aqui. Dessa vez não. Acredite em mim. Você não quer deixar VCmir esperando. Vamos direto aqui pro... Pro que interessa, né? Pular essa parte. Pra gente poder... Começar... A jogar o quanto antes aqui. Pelo menos o início aqui. Pra poder ver... Qual que é a dinâmica do jogo. Jogabilidade. Enfim. Cara... Os caras estão bem zoados, hein? E mostra sinais de guerra, né? A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? Sinto muito, tio VCmir. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo você deve ser capaz de diferenciar um carliçal de um carliçal atroz. Por suas listras, como o felino pantera que habita a Zerricânia e pela palidez macabra do seu semblante. Hmm... Quer dizer que leu o capítulo. Ainda assim você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio VCmir. Vou escolher agora, deixa eu ver. Bom, vamos fazer essa daqui. Escolha essa. Quer dizer que você fez a leitura. Por que não admitiu logo de cara? Nunca se precipite sobre uma vantagem assim que ela aparecer. Espere até que ela tenha o máximo de efeito. Palavras do tio VCmir. Olha, aprendi rápido. Rápido, mas com malícia. Tudo bem, já conversamos bastante. Geraldo, tu ficas comigo, Lambert com a Esquel, Siri com o moleco. Ai, de novo! Pare de mãe e pegue uma espada. É galera, acho que agora começa, hein. Pelo menos um treino básico aqui para a gente poder analisar o jogo de uma maneira mais a fundo, né? Aí, vamos já direto para o treino e pular o tutorial. Vamos pular direto para o treino livre. Não faz sentido revisar o básico de novo. Ah! Caramba! Você mostrou quem é que manda, menina! Siri, desça aqui. Eu acho que ela fez isso meio que de propósito, hein. Assim que ela voltar vamos colocar ela pela casa. Eu vou escolher todas as espadas de Kaer Morhen. Encontrou o capacete? Acho que ela está querendo me chamar a atenção. Garanto que vou encontrar cada espada para você. Mais o que? É galera, acho que... Alguém já andou por aí. Talvez seja um sonho também, hein? Não sei, né? O cara está viajando. Experimente o tempo com isso e você é o mundo branco. Não! Então galera, eu acho que era basicamente um sonho, né? Aquela parte. E aí... Pelo que dá para entender, ele vai estar sempre buscando informações, fazendo missões secundárias, para poder obter informações do paradeiro aí da menina. E... Aqui se vocês observarem no mapa, vai estar aquela bolinha amarela ou esfera amarela, ou seja, são objetivos principais que você vai ter que estar fazendo para poder buscar mais informações, ajuda... É... Vamos ver se a gente consegue chegar ali para poder... Vamos ver aqui se eu consigo achar aqui, ó. Aqui é o mapa. E... Vamos ver aqui. Basicamente... Ó... Exatamente, ó. Um é aqui, ó. Tem que vir aqui... Matar o monstro, né? Que seria um favor. E depois ter que voltar para poder estar falando com o rei aí, né? Vamos lá fora lá, ver se a gente consegue fazer isso. Vamos subir aqui. Temos muito trabalho a fazer aqui. Cara, ó. Bastante. Bem... Bem sensível, né? Também aqui o... O jogo aqui, ó. Tá meio mentiroso também, né? Você vê a altura que eu pulei aqui, não causou dano nenhum. Você já pode pular, né? Então você já corta tudo aqui, ó. Vai cortando tudo. Você não fica perdendo tempo. E aí... Vamos pular isso aqui, né? Chamar o cavalo. O cavalo. O cavalo, assim, aparece como num... Piscar de olhos, né? Um... 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 Um passe de mágica, né? O cara subir e ele... Vamos correr lá, vamos ver se a gente consegue matar esse monstro. Ela tá trazendo mais ação, né? Porque até agora só conversa, conversa. Conversa que até eu me senti um pouco cansado de ouvir tanta conversa. Mas é... É bom que... Por ser a primeira gameplay, então... É bom tá entendendo, né? O contexto da história. Vamos ver se ele corre aqui por dentro pra cortar caminho pra ser mais rápido, né? Tem aquele vigor ali do... Do cavalo. Agora não vai adiantar, não. É mais fácil entrar aqui, né? Mais rápido! Um pouco ajuda também que o jogo é totalmente em português, né? Então... Pô... Show de bola. Corre lá, vamos atrás lá. Vamos ver se a gente tá bem ao extremo. Pelo jeito eu vou ter que matar esse monstro aqui, matar o outro e voltar lá... Na... Na parte que eu estava pra poder... Obter mais informações, né? Ou seja, é uma troca, né? É... Uma coisa leva a outra. E o jogo vai ser em cima disso, né? Tem que... Descer aqui. Tem que ter algum monstro aqui, alguma coisa, enfim. Não sei. Eu sei que o objetivo é aqui. Como eu sei que é aqui? Por causa daquela bolinha que tá no mapa ali, ó. Alguém em casa? Deve ter saído pra caçar. Vamos usar o poder do bruxo aqui. Ah, tá pedindo pra procurar os rastros aqui, usar o poder do... Do bruxo. Ah, precisa da chave, né? Deixa eu ver aqui. E agora, pra achar a chave. Ah, tá. Já entendi. No mapa também mostra um... Local específico pra você procurar... A determinada chave, eu acho, né? Bom... Ele tá aqui dentro, aqui, ó. Engraçado, cara. Se a gente consegue achar desse lado aqui. Tudo bem que tem um... Não tem nada, cara. Deixa eu ver aqui. Acho que deve tá aqui, ó. Desse lado aqui. Algum lugar. Ah, agora achei, ó. As pegadas aqui, ó. Interessante, ó. A trilha está fresca. Mislav acabou de sair de casa. E é isso aí, ó. Você vai indo devagarzinho, né? E aí você vai seguindo em frente. Aqui devagarzinho, né? Pelo jeito. Ah, achamos. Aí sim, hein. Você é um Mislav? Shhh. Ouviu isso? Lobos? Não. Cães selvagens. Sim. Mais perigosos que lobos. Estou caçando algo maior. Os guardas de Nilfgaard que o Grifo matou. Onde você encontrou eles? Ah, entendi. Você é um bruxo. Um matador de monstros. De quem estão falando na vila. As notícias espalham rápido. Eu te mostro, claro. Mas... Tenho que matar aqueles vira-latas antes que eles machuquem alguém. Você me ajuda? Deixa eu adivinhar. Se você não se importar em cegar suas lâminas de prata neles... Temos que ir lá matar também. É o que eu falei. É... Tem que ficar fazendo um favor, entendeu? O Grifo não vai a lugar algum. Então tem pessoas que curtem isso. Eu particularmente não gosto. Então tenha cuidado agora. Vamos. Do jogo em si que fica... Tem que fazer uma coisa para poder obter outra. Entendeu? Desde que a guerra começou. Pelo jeito tem que seguir essa trilha aqui. Poder matar os bichos aqui, será? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mjs bola. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver. Mas esse capitão pode se preocupar, parece ser um homem decente. Não existem homens decentes no exército, só existem ordens. Você não é daqui, é? Você é muito amarga. Um pouco demais para alguém que passou a vida em uma cabana no meio do nada. Cara, eu particularmente não gosto de jogo que fica com muita conversa, entendeu? Eu gosto de ação, de algo mais envolvente. Eu vou estar apertando quadrado aqui para a gente poder ir para o objetivo logo. Ah, nem precisou, parece que está bom adivinhando. Ficou um pouco chato, né? Assim, agora vamos ter que voltar lá do outro lado lá, né? Pelo jeito é... Cadê o cavalo aqui, ó? O cavalo, pô. Eu estou subiando e você não vem, brother? Tá bom. Vamos atrás do cavalo então, né? E aí agora você vai buscar tal erva, né? Que é necessário para poder usar de isca, né? E aí fica bem nesse esquema, né? Você faz uma coisinha aqui para voltar lá do outro lado. É... O jogo em si é interessante. Porém, estou achando um cansativo. Pô, cavalo, você não pode pular isso aqui, cara? Tudo bem, você não pode pular, então vamos lá. Aí com certeza ela deu as coordenadas da tal erva rara aí, né? Que vai servir de isca. Aí, ó. Não sei se não consegue... Aí, 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 aí. Ah, tem que descer aqui. Vamos lá. Vamos matar aqui. Vamos matar o outro aqui. Adeus, outro. E aí, é isso aí, ó. Pelo jeito, deve ser o... Você o conhece? Um monstro, né? Que deve estar fazendo isso com os humanos. E aí, para ele obter uma das informações do paradeiro da... Da menina que ele tanto procura, ele tem que ficar fazendo essas missões aí. Mas isso foi antes. É como se fosse juntar um quebra-cabeça. E juntando várias pecinhas até chegar no... No objetivo principal, entendeu? Sinto muito. Espero que vocês não sejam próximos. Não. Nem um pouco. Então, você pode me mostrar onde encontrou os guardas de Nilfgaard? Então é isso aqui, galera. Aí, ó. Recebi os pontos de experiência, 280. Mas você é o tipo dele. Só os instintos e sobrevivência devem fazer você se importar. Eu amo silêncio pela floresta. Nenhum grifo pode me ver ou me ouvir. E, enfim... O jogo começa assim, né? Espero eu que dê uma melhorada. Pare com tanto diálogo. Eu não gosto particularmente. Muito diálogo acaba cansando o próprio jogador em si, né? E... Bom, vou estar pegando isso aqui, né? Cadê? É, vamos pegar tudo aqui, né? Serve para alguma coisa, com certeza. Opa, quase deu um... Direta aqui no... No brother. Enfim, galera. É... A princípio é isso aí o jogo. Gostei em partes, não gostei em outras, né? Eu acho que o ponto negativo é muito diálogo. Eu já sou o tipo de jogador que gosta mais de ação. Mas é de cada um, né? Eu vou estar trazendo aí o jogo até o fim, né? Tamo junto nessa nova jornada. E... Com certeza... Irei aprender muito aqui nesse novo RPG. Beleza? Quem curtiu, dá aquele like. Compartilha o vídeo aí. Continue se inscrevendo. Para ajudar o canal aí a crescer. E até a próxima. E... Fui!